Deixa eu falar agora com o Rony ao vivo, né? Dia 23 de março acontece a primeira edição da Paralímpica do Estado do Piauí, né? A edição Paralímpica do Estado serão 24 modalidades de esportes voltado para pessoas com deficiência. E o Rony vai trazer informações pra gente. Que bacana, Rony! Tô super animada em trazer e falar aqui no programa sobre esse evento, esse dia, né? Pros nossos telespectadores. É inclusão. Oi, Stefânia. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha. Bom demais. Olha só, Stefânia. O que acontece, na verdade, é uma ação da Federação Paralímpica, que vai acontecer no dia 23 de março, né? Que já é agora, na próxima semana. Então, o que é que acontece? Essa federação, ela iniciou em outubro do ano passado, é bem recente, né? E tem aí o objetivo de atrair modalidades e atrair pessoas para participarem desses eventos. Essa é a primeira ação. Eu falei agora há pouco que seria a próxima semana, perdão, é no sábado que acontece. É a partir das 8 horas da manhã, lá no Sesquilhotas. Vamos entender um pouquinho sobre como é que funciona, como vai ser o evento, mas também o que é a Federação Paralímpica, de fato. Como eu falei agora há pouco, é recente, né? Foi inaugurada ano passado, no finalzinho do ano, já em outubro. Então, a gente vai conversar agora um pouquinho com o professor Branco, que vai explicar para a gente. Ele é presidente da federação e vai falar para a gente um pouquinho sobre o que vai ser esse evento e qual o grande objetivo dele. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Bom Demais. Queria que você falasse para a gente primeiro um pouquinho sobre a federação. É recente, né? Como foi que surgiu? Bom dia. A federação surgiu em aclamação às pessoas com deficiência, né? Porque tem para-atletas que já chegam a certa idade e não tem mais aquele aparato. E a gente criou essa federação para poder dar continuidade dos para-atletas a partir dos 19 anos. Então, a federação foi criada nesse objetivo. E nesse sábado, a gente está reunindo vários para-atletas em renoma daqui do nosso estado para poder fazer amostras das 24 modalidades esportivas paralímpicas, né? E além desses para-atletas, nós teremos futuros para-atletas, né? Que a gente convidou todas as instituições que prestam serviço para as pessoas com deficiência para estar presente neste dia 23, no Sesc Lhotas. A gente conversava agora há pouco que normalmente são levadas em considerações, assim, falo que de uma forma mais forte, apenas cinco modalidades, né? E o objetivo da federação é trazer 24 modalidades. A gente pode citar algumas das que estão previstas para serem apresentadas para a população? Sim, uma delas é o futebol de sexo, né? De cinco e o golbol, que é para as pessoas com deficiência visual. Aqui nós temos, tínhamos, né? O time de pessoas, mas assim, foi extinto, agora estão retornando novamente. E o outro é ampliar as outras modalidades. Aqui nós temos já natação, nós temos judô, badminton, né? E tem já atletas consagrados. Mas o nosso objetivo é ampliar a nível estadual, né? Trazer aquele para-atleta lá da região sul, da região norte, para representar o nosso estado. Queria que a gente falasse agora um pouquinho mais sobre o evento que vai acontecer neste sábado, né? Como é que vai funcionar? É a partir das oito da manhã no Sesc Lhotas, né? Quem pode participar? Como fazer para participar? É gratuito? Como é que vai funcionar? O evento, ele é gratuito, né? Então, o objetivo é para os coordenadores, presidentes de instituições, para os secretários, né? E principalmente para os professores de educação física. Que o nosso objetivo da federação é fazer cursos de capacitação para os educadores físicos poder atender melhor, com mais qualidade, as pessoas com deficiência na questão do esporte. Nesse sábado também, no dia do evento, é quando vão acontecer as filiações, né? Se espera já um número de pessoas? Já tem uma expectativa de quantas pessoas devem estar lá participando dessa filiação? Sim. Já nesse dia, a gente estaremos filiando as instituições e os para-atletas na federação. E a estimativa é a gente esperar 250 a 300 pessoas no evento. Então, muito obrigado, professor. Stefania, olha só. Como eu falei agora há pouco, a federação é recente, né? As filiações vão acontecer agora. E é muito importante a gente ressaltar esse tema, porque é falando de inclusão. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Marta Lopes, ela é tesoureira da federação também. E olha que interessante. Uma das pessoas que vai estar participando desse evento, que vai acontecer no sábado, é o filho dela. Ele é uma pessoa que vive com autismo e vai ser um dos para-atletas, né? Que a partir de agora passam a integrar a federação. Bom dia, Marta. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, a princípio, sobre o sentimento, né? De estar podendo incluir o seu filho em uma modalidade olímpica, né? Que vai acontecer, que vai iniciar agora, na verdade. Eu queria que você falasse qual o sentimento. É, assim, com muita gratidão, né? Eu sou mãe do João Guerreiro, mais conhecida como João Guerreiro, né? E, ah, Mara, é com imenso prazer que meu filho vai estar participando de uma modalidade, né? E é porque a gente, assim, foca muito em crianças autistas. E esquece que eles crescem, né? Então, assim, vai ser muito bom pra ele. Porque muitas, muitas mães às vezes me ligam e dizem assim, Marta, eu posso estar participando, meu filho não participa de nenhuma instituição, não está na escola. E é isso que a federação quer, entendeu? É pegar esses adultos, adolescentes, pra estar participando desse evento. Porque não deixa de ser uma terapia, o esporte. Com certeza, Marta. Inclusive, ele já tem alguma modalidade de preferência? Ele já vem pensando em alguma coisa? Já tem costume de praticar algum esporte? Como é que ele é? Não, assim, na verdade, o João, ele não pratica nenhum esporte. Então, agora que a gente vai estar inserindo ele em algum esporte, vamos ver o que ele vai escolher e o que ele vai ter afinidade, né? A ideia é justamente poder trazer pra ele uma possibilidade, né? De que ele possa estar inserido ali no meio das pessoas, de forma igualitária, né? Sem preconceito e também que ele possa desenvolver aí os dons dele, quem sabe, né? Isso, e mostrar que eles são capazes, né? Marta, muito obrigado também por conversar com a gente. Foi um prazer conversar com os dois. Professor, vou até lhe chamar aqui novamente, só pra gente poder finalizar aqui a nossa entrevista. Ó, então eu desejo pra vocês um ótimo evento no sábado. Eu queria que vocês ressaltassem aqui pra gente finalizar o convite pra que as pessoas possam estar presentes, né? Quem puder estar participando. Eu queria que vocês fizessem esse convite mais uma vez. Tá certo. Eu queremos convidar todas as instituições, né? Principalmente os professores de educação física que estejam presentes neste dia 23, ali no Sesquilhota, que é ali próximo da Freire Serafim. Um evento muito importante para as pessoas com deficiência. Marta, e eu acho que também vale um convite aí pras mamães, né? Pra que elas possam sentir também, se sentir abraçadas assim como você tem se sentindo. Sim, a mamãe que tiver seu filho, adolescente, adulto, pode estar levando pra gente estar fazendo essa festa, né? Essa brincadeira e vamos ver o que que eles vão escolher, né? Qual a modalidade. Gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Por receberem a nossa equipe, né? Por virem até aqui conversar com a gente. Foi um prazer. E mais uma vez a gente deseja um ótimo evento pra todos. Então, Stefânia, é isso. É a inclusão, né? Um evento que vai iniciar aí às 8 da manhã do próximo sábado. Pra todas as pessoas, né? Trazendo modalidades aí e desenvolvendo dons dessas pessoas, dos paratletas, os novos paratletas aqui do nosso estado. Ah, eu achei maravilhoso, viu, Rony? A gente tava comentando aqui que o João é famoso, viu, Marta? João Guerreiro, que tem Instagram, que toca e que tá aí você junto com ele incentivando várias mães também a mostrar o seu filho e mostrar os talentos que ele tem. Parabéns, viu, Marta? A gente realmente fica muito feliz de você compartilhar um pedacinho da sua história nas redes sociais e também incentivando e ajudando outras mães também aí com os seus Joãos, José, Francisco Guerreiros aí que tem aí no nosso Brasil Mundo Afora. Um beijo, Marta, pra você e obrigada, Rony. E parabéns também pela iniciativa.